Lucas Pereira aqui, esse vídeo é um pouquinho diferente aí gente, eu quero mostrar para vocês aí um pouco dos equipamentos que eu uso nas minhas gravações, nas minhas produções de conteúdo aí para a internet né o intuito desse vídeo aqui hoje é para quem tem um pouco de dúvidas sobre os equipamentos que eu uso nas minhas gravações aí curiosidade né, às vezes a galera tem curiosidade de saber qual que é o equipamento que eu uso eu estou há quase dois anos no YouTube aí e desses dois anos que eu estou produzindo esse conteúdo aí gente eu tenho usado vários equipamentos né, um dos equipamentos que eu utilizei bastante no começo foi uma câmera 70D da Canon né, no começo eu usava muito para as minhas gravações ela junto com um estabilizador, um estabilizador da Hohen, acho que chama isso, Hohen e era um estabilizador assim, vamos dizer que era um trambolho, eu tinha que ficar carregando aquilo, era um equipamento praticamente grande né sem falar também que eu usei bastante, eu usei bastante essa câmera aqui, é uma filmadora da Panasonic ela tem um zoom muito bom, só que o que aconteceu, eu usei essa filmadora aqui por um bom tempo mas o lance de eu usar essa filmadora aqui foi porque eu não comprei ela, na realidade eu peguei ela de uma empresa que eu trabalhei para receber o acerto né, da empresa, a empresa que eu trabalhava ela estava passando por um problema financeiro lá e ela pediu para eu pegar alguns equipamentos lá com eles lá, falar o que me interessava e na época eu nem pensava em trabalhar com o YouTube né e aí junto com essa câmera filmadora aqui, ela dava certo, dava certo né, nessa DSLR da Canon nessa 70D da Canon, que eu até vendi, não estou com ela mais hoje esse microfone direcional que ficava em cima da câmera né, ele ficava lá em cima da câmera e ele apontava para a pessoa que eu estava falando e ela dava certo, e esse microfone também dava certo aqui ó certo, eu punha ele aqui, aí ele aponta, eu punha e apontava para a pessoa que estava gravando e copiava bem o áudio dela mas o problema desses microfones shotgun, eu não sei se é o sistema desse microfone em si né ele vai a uma bateria que tem que precisa estar recarregada e o que que acontecia, às vezes passava debaixo de alguma antena ou o telefone mesmo da pessoa que eu estava entrevistando, tocava ou então recebia mensagem SMS dava um chiadeiro, vou pôr no link aqui na descrição para vocês verem, eu perdi uma gravação que eu fiz assim, para mim foi perdido porque eu fui lá, tomei o tempo da pessoa lá entrevistando ela e ao chegar em casa eu notei que o áudio estava cheio de chiado então tinha uma antena de celular próximo à casa da pessoa que eu entrevistei e aconteceu isso outras vezes também, gravando e a pessoa recebeu uma mensagem por exemplo e deu ruim, esse aqui é o HUD, por que que eu acho ele desajeitado? o cabo original dele é um cabo enorme, para você pôr num celular, para pôr num... ele é um cabo desajeitado, até o que o DCLR é até pequeno, mas os cabos que vendem para adaptar para telefone por exemplo você fica andando com um cabo aqui ó, um cabo para ele, esse aqui ó aí você põe de um lado o microfone e do outro lado o smartphone você imagina, para que que está de cabo aqui gente? é um metro de cabo desajeitado, não gostei aí, mas o microfone em si é um microfone bom, muito bom só com 4 horas de bateria, né? ele vem com dois transmissores e um receptor só que não funcionou muito bem para mim por que? por essa questão dos cabos aí, é desajeitado eu não achei o zoado, né? e para carregar sempre você tem que estar colocando sair procurando tomada em casa, sabe? tipo, você tem que... porque são três aparelhinhos para carregar e aí quando o dia que você vai fazer uma gravação no dia seguinte aí você põe para carregar uma câmera, põe para carregar o celular, põe para carregar o drone que eu também tenho um drone, que eu uso para as gravações, é um DJI Mini 2 quem tiver curiosidade é um aparelho muito bom também e aí você vai pôr para carregar o drone, o controle do drone, a bateria da câmera, o celular, três microfones e aí vai então, não achei muito... não achei muito fácil de estar usando e aí, desses três microfones aí, desses dois microfones aí, que é o Shotgun e esse aqui esse aqui é um microfone de três mil reais, gente esse aqui, vamos falar, é um microfone de duzentos reais direcional, só que qualidade ruim esse aqui, qualidade boa, mas só com um microfone muito caro o intuito desse vídeo aqui é mostrar algum equipamento aí que facilite quem está começando, né? ou quem não quer gastar muito e tal foi aí que eu conheci o microfone da Holly Land, o Lark M1, que é esse aqui, ó deixa eu ver se vai focar... ele vem, gente, dentro de uma bagzinha, que é essa bag aqui, ó vem dentro dessa caixinha aqui, vem essa bagzinha e dentro da bagzinha... e dentro da bagzinha vem esse... essa case qual que é o lance da case aqui, ó? ela... você vai pôr o transmissor aqui dentro, né? vou pôr o outro aqui também deixa eu pôr os dois aqui, ó lá, e o... e o receptor aqui no meio fechou, tá carregando então você tem... aqui ela já tem uma bateria nela e você ainda tem possibilidade de deixar tudo carregando então eu achei isso muito... achei fantástico isso aí muito legal e sem falar que ela já manda lá, né? coisa que a... quando eu comprei da Holly um microfone muito mais caro não veio ela mandou o cabo para DSLR que é esse cabo aqui e mandou o cabo para smartphone que o smartphone seja o fone de ouvido P2, né? e aí isso aí eu já curti já demais, né? porque já me serviu para dois equipamentos aí matou dois coelhos com paladas só só que para quem usa smartphone que seja... cabo USB-C ela também tem... se eu não me engano esse aqui ela também tem USB-C para vender que é um cabinho igual esse aqui só que a ponta é USB-C e para quem tem iPhone, né? vai ter gente que vai querer saber quem tem iPhone ela também tem o cabo de iPhone para vender separado e eu acredito que não custe os 400 reais que eu paguei num cabo da Hode porque é só isso aqui, né? não tem encaminhamento isso aqui custar 400 reais no meu caso aqui eu comprei o kit completo mas se você for precisar comprar um cabo até para o Hode para esse Hode aqui eu acho que compensa comprar o cabo da Hode Land que de um lado é para iPhone e do outro lado é P2 gostei porque muitas vezes eu tinha que chegar na gravação então eu tinha três equipamentos para ligar então eu tinha que ligar um ligava dois e ligava três não é só apertar um botão e tá ligado você tem que apertar o botão e esperar, ó vamos esperar até acender a luzinha azul vamos ver que hora que vai acender a luzinha azul ó ó lá acendeu a luzinha azul então muitas vezes eu achava que tinha ligado e não ligou e eu tinha que voltar na pessoa e apertar o botão de novo lá no microfone para poder ligar de novo e esse aqui já sai na hora que você tira ele daqui, ó ele já acende a luz sozinho então ele já liga automático tem outros reviews aí que eu vou deixar outros vídeos aí para o pessoal tá assistindo, né e mais no mais eu já venho de cara falando que eu curti o áudio desse vídeo aqui como eu tô muito pertinho num ambiente praticamente controlado, né eu tô gravando com o áudio da câmera mas agora eu vou mostrar para vocês o áudio do microfone eu vou conectar ele na câmera que é o receptor com o cabinho coloquei aí o microfone para tocar o áudio do microfone no mais é isso aí esse vídeo foi com o intuito aí de tentar ajudar quem tá querendo começar quem tá querendo entrar no YouTube coisa e tal a galera que tá começando aí eles têm muita dúvida se eles têm que ter isso aqui, ó se eles têm que ter um microfone direcional se eles têm que ter um microfone de lapela e eu tô aqui para dizer para vocês assim, ó que é importante sim a qualidade do áudio é muito importante porque a gente depois que a gente tomou o dia da pessoa filmando ela e chegou em casa e vai editar o vídeo vai tomar tempo seu de novo então tem que ter um áudio bom agora câmera, gente o que eu recomendo aí para quem tá começando câmera, vocês não precisam ter um equipamento desse aqui telefones hoje em dia tem uma tecnologia muito boa e dependendo do telefone você tá comprando um vamos falar um telefone uma câmera e um computador tudo ao mesmo tempo por quê? pensa comigo um telefone bom ele serve para os três ele serve para você tanto para você fazer ligação que é o intuito principal, né ele serve como uma filmadora muito boa e serve como um computador que você vai estar editando seus vídeos lá então compensa tá comprando um telefone bom o link do produto vai estar na descrição no card se vocês quiserem também o link ou o nome específico de cada equipamento que eu mostrei aqui no vídeo comenta aqui embaixo qual equipamento você ficou com dúvida o link para poder estar comprando eu tento achar aí na internet apesar de ser uma câmera dessa aqui é uma câmera de 15 anos atrás então eu não sei nem se tem para vender mas esse hoje deve ser muito caro, né mas se você tiver dúvida também de qual smartphone está comprando eu posso também dar dica mas comenta aqui embaixo aí encaminhe esse vídeo aqui para aquele aquele amigo aquele parente seu que está querendo começar no YouTube que às vezes esse vídeo pode estar servindo para ele aí, viu e aí o intuito desse vídeo é ajudar mesmo realmente essa galera tá joia? então é isso se você ficou até aqui deixa o like no vídeo e compartilha aí com seus amigos conhecidos youtubers aí que talvez ajude eles tá joia? esse vídeo foi um pouco diferente do normal eu quero aproveitar esse vídeo aí também para mandar um abraço aí para os 150 mil inscritos que a gente já chegou é números que eu nem imaginava né hoje já estamos acho que em 158 mil e eu estou feliz demais sou muito grato a vocês que assistem os meus vídeos as pessoas que comentam sou grato a todo mundo aí que às vezes manda mensagem no meu WhatsApp meu WhatsApp fica sempre embaixo ali na descrição do vídeo eu sempre coloco e é isso gente agradecer a todo mundo aí dizer que esse ano eu pretendo fazer muitos vídeos para vocês aí continuar com o YouTube ter umas ideias de uns canais novos também e até os próximos vídeos ó amanhã vai sair um vídeo muito bacana aí que eu gravei com o seu Enno vou deixar um trechinho do vídeo aí aquele senhor que mora isolado no meio do mato lá sem energia e tal esse vídeo aí o pessoal gostou bastante e eu acabei levando o Eliezer do canal Via e Finda lá fiquei muito feliz de ter conhecido o Eliezer e eu levei ele para gravar com o Soênio foi muito legal lá o Eliezer até tomou um banho gelado numa tarde fria rapaz então no mais é isso aí se você tiver alguma dúvida o meu WhatsApp particular está aqui me chama no Zap aí e até o próximo vídeo tamo junto tchau